O amor de Deus é aceso, tá em coragem do meu para virar Não sei, não sei o pai da boca, que me deu um beijo na boca Só pra ver se eu te amudei Aí ele me dá, vou sacar a cabeça É, eu sei de onde venho, de uma casinha que tenho E meu anjo de café Agora não faço nada Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei É, eu sei, não sei, não sei Sai fora do cheiro para virar que tá bom Encontrei uma garota que me deu um beijo na boca Agora não faço nada, acabou minha embreia, já vou viver E aí E aí